Em Belo Horizonte, o dono de uma vidraçaria saiu da loja de carro, deu marcha a ré e quase atingiu outro homem que estava num ponto de ônibus. Esse motorista, ele desceu pra se desculpar e levou oito facadas. Agora está internado em estado grave. O agressor fugiu. Quem presenciou o crime se impressionou com a violência. A gente fica assustado, né? É uma violência sem motivo, é um momento muito rápido, é algo inexplicável. A vítima tenta fugir, mas é agredida com socos e facadas. São vários golpes. A violência não para nem quando o comerciante já está caído no chão. Dois funcionários da loja de pneus tentam impedir a agressão, mas tem dificuldades para conter o autor, que foge em seguida. As imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança dessa loja, mas a confusão começou a poucos metros daqui. O Edley Denard, de 36 anos, havia acabado de sair de uma vidraçaria e dava ré com o carro, quando o veículo quase atingiu Gilson Teixeira, de 23, que aguardava no ponto de ônibus. O Edley, então, desceu para pedir desculpas, mas foi surpreendido com uma facada no abdômen. Parece que ele deu um soco psicótico, ele estava muito nervoso, sem motivo. Pelo que eu vi, ele nunca tinha visto uma paz. Foram oito facadas. A vítima foi levada em estado grave para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ele teve o intestino e o fígado perfurados, passou por cirurgia e não corre risco de morrer. De acordo com a polícia, o suspeito trabalha como açougueiro e tem envolvimento em outros casos de agressão. Ele continua foragido. É um bobo que acabou com a excursão da vida de uma pessoa. É um bobo que acabou com o seu corpo.